Música Joga, joga, solta o quadril Não cai não Boa moleque De novo Não, sobe Aí Prega, prega no chão Prega, tira a cara da frente Aí, segura, segura Segura Não, segura Mota, mota Mota, mota Mota, mota Não entra na X não, hein Não, sobe Amou dois, hein A pegada da vez Quatro apoio, quatro apoio Ae, pega a perna dela Não senta, não senta Sobe, sobe, sobe Não senta Chuta essa perna pra trás Fecha uma vez Fecha uma vez Tem, tem, tem Ai, tem, tem Tem, tem, tem Tem, tem Aí a... Aí a... Não, não, não Tchau, tchau O charno, né Ainda está aqui agora, hein Chacalela, chacalela Vem uma raça aí, ó! Passa, passa, passa! Ei, eu quero que você faça! Vamos passar, levanta o quadril agora! Vai, vai, vai! Olha esse joelho dela aí, ó! Deixa eu ir lá! Olha, ela vai nos seus pés de novo, hein! Isso! Vamos de novo! Vai, vai, vai! Vamos, vamos! Oh, está aí, tá aí! Vamos! Não, não, não. Vamos gerar! Vamos, vamos, vamos! Sonora do dobry! Não, vamos! Bom, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.